O Baião Ele é o lamento da alma do meu sertão Ai, Baião, você não pode partir Ai, Baião, o povo te quer aqui Para reviver as glórias dos dias de Deus E a voz do povo é a voz de Deus E a voz do povo é a voz de Deus O Baião vai, o Baião vai se levantar Ele é nordestino e não foge sem lutar O Baião vai, o Baião vai se levantar Ele é nordestino e não foge sem lutar Onde nasceu o Baião, no coração do agreste Dominou norte e nordeste, invadiu toda a nação Causou até sensação para as bandas do estrangeiro E voltou mais brasileiro do que cacau e feijão Ele é o lamento da alma do meu sertão Ai, Baião, você não pode partir Ai, Baião, o povo te quer aqui Para reviver as glórias dos dias de Deus E a voz do povo é a voz de Deus E a voz do povo é a voz de Deus E a voz do povo é a voz de Deus E a voz do povo é a voz de Deus